Passei na rua da minha amiga, da minha amiga Débora, isso aqui ó, rua Ernesto Morelli, olha ali, a prova tá ali ó, a prova tá ali amiga, isso aqui é outro, outro Ribeiro? Voltando pra outro Ribeiro, gente, olha aqui, uma descida, que legal, que legal, uma vez aqui apoiando o trânsito, o que aconteceu, uma vez a ponte caiu, caiu um carro aqui com uma mulher e um homem faleceram, vendo onde nós estamos aqui, a avenida Outro Ribeiro, vendo ali, 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 é o ginásio, ginásio, Jairão, Jairão, Só perto do Jairão Olha os portos do Jairão, tem jogos né, basquete, etc, olha o Jairão aqui ó, Jairão, onde tem basquete, ball né, faz ball é forte, já fiz né amor, em cima Passei perto de um sextentinho Achei bem esse prédio ali ó, meu marido quer comprar, eu não deixei, muito caro, misericórdia Olha o monte de gente Isso aqui era a entrada, onde é que era? Vila Ouro Verde aqui, é Ouro Verde mesmo, olha A escritória era aqui ó Ouro Verde aqui Aquele prédio ali ó Depois pra cá Segue aqui Tem esse colégio aqui ó Tem a faculdade de Eda Que era o objetivo isso aqui gente Agora é Eda Olha aquela casa ali, antiga né Legal Tem umas coisas antigas ali, acho que é legal Selic é da vida Olha essa árvore aí isolada, que linda Pela ponta das árvores gente Olha aí Vesia do Barro Lá se tem chacras, tem muito chacra pra lá Lá a cidade de Travila Vamos ver Travila Vamos entrar aqui Legal Travila né Isso aqui é atrás da Avenida do Barbosa Essa aqui? A Avenida do Barbosa do outro lado daquela Aquela coisa Nessa árvore, eu não sei o nome dela não É difícil ter nome É uma árvore assim, na cidade de Assis Na cidade, na cidade Aqui não é o cemitério, então eu não vou falar que a cidade de pé junto Na cidade, se viver feliz Nossa, olha quanto carro velho Assista Mais um pedacinho da nossa cidade O Sebastiano da CS Aqui tem nome da Avenida do Barbosa Rua Paraguai Aqui tem nome da Avenida do Barbosa do Paraguai